. 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 O Joey White de Necropos, o Cain de Wind Ranger e o Bounty Boy de Spectre. Já pela equipe da TSA temos o Russo de Earthshaker, o Kel de Warf King, o White Honey de Shannon Fyde, o Alex de Lion e o Mixel de Puddy. Essa é a escalação da equipe da TSA, então Melzinha, temos muito estupro por parte da equipe da TSA, hein? É, temos bastante stun e o Shadow Veer também no mid, que provavelmente vai contra a Wind Ranger, não, vai contra a Death Prophet no mid. A Wind Ranger está lá no top já, então provavelmente vai ser uma Death Prophet mid. É isso mesmo. O DP mid não vai ser aquela DP de offlane e olha só, vai ser uma enganação por aqui. Pode encontrar já, e já foi encontrada. Tão chute de carne conectando, errou o stun por ali o Alex. Aí não, Alex, não foi assim que eu te ensinei, mas eles vão conseguir matar ainda aqui o Angel. Bom, mas o Mixel está travando o Kel. O Mixel está travando o Kel. Mas eles vão conseguir sim, porque eu estou chegando por ali, tem a explosão maldita. E a equipe da TSA inaugura o placar com o primeiro derramamento de sangue. Mão na kill do HC, excelente, mão do Kel ali já pegando esse abate. É, e a primeira kill ainda aconteceu antes de eles faunarem, né? Infelizmente aconteceu enquanto a Crystal Maiden estava se movimentando para o bot. Uma vantagem já para a Connect, né? É, ela que vai vir com uma triline aqui para o bot, né? Então é uma trilha agressiva deles. É uma trilha agressiva, mas enquanto o Mixel não tem nível, né? A partir do momento que ele conseguisse o nível 3, ele já consegue fazer um gank efetivo, né? Opa! O que foi? Aconteceu uma tentativa de hook no bot e não conectou. Errou! E é um combo muito bom, diga-se de passagem, né? Enquanto temos um Lion, um Stun do Lion, o Rage King e o Mixel. E olha como já sofre por ali o Joy Wife. O gancho! Vem cá, neném! Trouxe de volta por ali o Joy Wife. Não vai sair daqui, não. O gancho, lindo gancho do Mixel agora, Mel. 2x0 para a equipe da TSA. É, agora conectou o gancho do Mixel, né? E utilizando muito bem esse combinho de Stunz que o bot tem a seu favor, né? Que ela vai conseguir crescer muito bem ali no bot. Lá no top, agressão para cima do Russo. Só que ele está tancando muito dano por ali também. Então está tranquilo, recua. Está pegando leve. Olha, a Lelen está avançadíssima para eles. E olha só o que ele faz aí, né, Mel. Ele dá essa fissura aqui para travar as ondas de criaturas. E deixa a Lelen avançada para ele. Ou seja, está tranquilo, favoravíssimo para ele no top. É, o top para ele vai ficar bem tranquilo. Pelo menos no começo do jogo e ele precisa mesmo dessa lane phase funcionando bem, né? Porque ele precisa de nível 6 o quanto antes. Então, olha só. Ele já está atrapalhando a Fistal Made no stack, né? Na tentativa de... Perseguição para cima do Joy Wife. Passou todo muito dano por ali. Vem agora sim o seu... O Sul mortal. E o Alex tentou ali o espinho de terra, mas não conectou. Tentou dar um no fog. Mas passou reto. Isso, agora sim o Kayn por ali vai tentar ajudar, né? Dar esse help para o Joy Wife, porque realmente ele sozinho não consegue nada. Ele lá no top, perseguição do Russo. Ele quer tentar abater por ali o Anvil, mas ele utiliza o seu bálsamo de cura, sobrevive. E vem o Bounty Boy com a Sadag Spectral ceifando a vida do Russo agora, assim. Pagando ali a agressividade do Russo, né? É, felizmente o Russo ele não tinha mana, né? Não conseguiu fazer muita coisa para cima da Crystal Maid. E que conseguiu se salvar com uma poçãozinha, né? Então, agora o Russo precisa recuar essa lane e segurar o máximo que ele consegue essa lane para conseguir nível. Porque, senão, esses dois bots vão acabar agressivando para cima dele de novo. E vai ser um problema. Kayn ali. Na verdade, o Joy Wife morreu de novo. Na lane do bot. Foi pego, 3x1 do placar. Outro lá na lane do meio? Troca de farm. O I de... Carne. Boniquetando aqui no bot gancho. Vai cair agora sim para cima do Kayn. Ele tem que correr aos ventos. Não tem que correr aos ventos, mas as amarras conectam. Porém, o Mixon continua de pé e podre... Com a sua podridão. Esquilho de terra. Passa um Joy Wife. Vem enfeitiçar também agora. Mas não vai ter, né? Não tem vida, não tem mana. A equipe da TSE é para brigar. Enquanto isso, lá no top. O Russo na perseguição. Mais uma lapada. O Bounty Boy pegando esse abate. Daivando. E agora sim, né? Mostrando todo o potencial de uma Spectre contra um herói solo, né? Ganha aqui de seu bônus de damage. É, infelizmente o time da Connect precisa dar um TP de resposta para o top. Para pelo menos ajudar o World Shaker a crescer, né? Pelo menos conseguir a sua ultimate. Conseguir nível 6, né? Porque o farm dele já está complicado. Então ele precisa mesmo de nível ali no top. E agora a agressão aqui no bot. Para cima do Kel. Olha o Joy Wife vai. Ele vai na T2. Ele vai lá na secundária. Vai buscar ali tentando... Deixar o mais longe possível da Lene. Que vai dar 5 minutos e vai ter Santuária. É isso que está esperando aqui a equipe da TSA. Enquanto lá no mid... Rolou o abate para cima do Wade Honey. Rotação. Enquanto isso, o gancho aqui não conectou. E agora a Zamasqua vai para cima do Mixel. No meio de todo mundo. Espinhos de terra. Mas agora não sabe. Cada um vai para um lado aqui. Mas o Cain foi a escolha e está morto. Agora o Joy Wife está tentando matar o Mixel por ali. O pulso mortal. Mas um hit apenas ele conseguiu. E a regeneração de vida agora é altíssima. Ele tem mortalha ainda. Ele não utilizou da mortalha ainda. Agora sim ele utiliza. Consegue uma regeneração boa por ali. Mas já pensei que isso vai continuar. Em 2 segundos vai ter ali a explosão maldita. Em 1 segundo bem a explosão maldita. Agora vai tentando abater de todo jeito. Mas o pulso mortal vai dando essa sobrevida. Para quem está chegando por ali é o Cain. As amarras conectando nos dois agora. Mas ele não tem o dano. E não tem principalmente o disparo poderoso. Poderia ter ajudado ele demais nessa briga agora. É, o Cain, ele está como o Indie Ranger, né? E ele decidiu pelas amarras e o correr nos ventos. Já que ele precisa fugir mais rápido. E correr nos ventos no level 2 já dá uma vantagem para ele. Pelo menos nesse começo de jogo. Já que o Indie Roaming precisa ter esse escape, né? Mas eu acredito que agora nível 4 o Cain consiga seu disparo poderoso. E foi o que fez falta nessa última amarrada, né? Lá no meio o Dibraldo, antes de morrer, conseguiu ainda o abate acima do Wade Rony com seu enxame da cripta. Mas o Mixon pegou esse abate também. Dá uma rotação lá para dentro do meio para tentar punir o Midlane. Mas... Estão podendo ir caindo. Encontrado, espinho de terra. Uma explosão maldita. Só que o Joyive está chegando por ali também. E quem está chegando também por ali é o Anvil. E agora as amarras para cima do Kael. Ele está morto. E o Alex também está morto. Duplo abate agora. Excelente jogada da equipe. A Connect rotacionou para o bot aqui, Mel. E puniu o HC agora da equipe da TSA. É, agora sim a Connect conseguiu rotacionar bem, né? Apesar de que... Olha, lá no top também temos o Russo e o Alex. E o Kael. É Kael? Não é Kael? É o Kael. O Kael. Vou encontrar por aqui o Bounty Boy. Vai tentando escapar. Vem vir no TP de resposta. Vai vir no TP de ajuda. E agora se encontraram. Explosão maldita. Está chegando por ali o Anvil. Vem explosão cristalina. Mas o Anvil foi controlado. Na verdade não. O que foi controlado foi o Bounty Boy. E conseguiram aqui punir o HC da equipe da Connect também. O jogo está gostoso de ver, Mel. Equilibradíssimo. Lá no mid pegaram quem? O White Honey de novo. Agora o Rotasino do Kael. O gancho fez curva. Esse gancho de carne fez curva. É o que eu vi. Esse gancho não é possível. Você viu essa curva? Esse Mixel fez uma curva nesse gancho agora. Meu Deus. É o gancho de Trivela. Não é possível. O que aconteceu? O Mixel demonstrou que tem um controle muito bom com o Pudge. Ele mostrou que domina muito bem o personagem. Domina muito bem o herói. E um Pudge que joga bem é um Pudge que faz muito estrago no jogo. Mas o Kael é o level 4, Mel. Enquanto a Spectre está level 6. Está sendo o kill para todo lado. Eu não sei para onde eu vou. Estou perdido. Desculpa, jovens. É ação para todo lado. O Pudge Boy conseguiu a luta que está se assombrado. Ninguém segura esses meninos, né? Não mesmo. Bolso. Toma cuidado, meu garoto. Ele está sem vida. Vamos ver aqui. Patrimônio líquido. Os três cores da equipe da Connect estão na frente do patrimônio líquido. Importantíssimo, né, irmão? Essa vantagem. É uma vantagem gigantesca, né, de patrimônio líquido para a Connect, já que eles precisam... Eles têm um potencial muito bom de push, né? E conseguindo farmar os itens certos, o push deles é muito alto. É muito grande. A Tierra Top Tower caiu. Leva a estrutura do Top à torre de número 1, a equipe da Connect. Enquanto isso, o gancho agora é defensivo, tirando o kill ali do seu possível abate. Então tem que farmar, né? Ele está level 4 só, mano. Vai sofrer esse WK. É, querido, sofrer um pouquinho no bot, né? Apesar de ter lane agressiva, ele não finalizar... Não conseguiu pegar só ultimate, não conseguiu pegar nível 6, né? E é uma desvantagem para o Raid King, já que a reencarnação é mais que muito boa. E é necessária para ele nesse jogo. Radiant, o Scanning. 9 minutos de partida, estamos chegando aos próximos 10 minutos. Posso level 7. O seu Earthshaker tem batida ecoante. Enquanto a Death Profit do Gibraldo, level 9, ainda não pegou o Exorcismo. Não quer arriscar esse push ainda. Está focando realmente ali no burst. E no controle. Está no top. Perseguição para cima do bounty. O gancho conectando perfeitamente o bounty. Ele está tentando correr pela sua vida. Vai dar o TP na cara do sucesso. Não vai não. Mixel. O Mixel está brincando com esse push, hein? Está em dia esse gancho dele. Está fazendo curva onde não faria curva. Está jogando muito bem o seu gancho. Está mostrando que ele domina o personagem. Domina o herói, né? Domina o Pudge. Agora mais uma rotação do Mixel, né? Olha, olha. Olha ele. Acertou mais um, só que acabou a mana. Ele não tem a mana para desmembrar. Mas quem está chegando por ali é o Whitehoney. Ele vai estacando por ali os Reckings das Almas. E o Hit misericordioso vem. E o Whitehoney finalmente abate por ali o Gibraldo. Enquanto isso aqui no boss também está acontecendo. Controlada a foice da morte para cima do Russo. Ele não caiu. Ele está de pé ainda. Fissura. Ele vai acabar caindo agora. Porém, não caiu para a foice da morte. Então, não vai ter o seu tempo de recarga ali pela morte aumentado, né? Então, vai ser o tempo padrão. Tempo de retorno, né? Digamos assim. Infelizmente, o Russo tomou um dive de 4, né? Ele não tinha muito como fugir. Tentou, mas não deu. É, o Alex está por ali também sozinho agora. Mas, cuidado, se ele aparecer, ele pode ser pego. A vantagem é que a equipe da Conect parece que vai recuando por aqui. O que é isso, né? O 12 a 11 do placar, 11 minutos de jogo. A vantagem é da Conect, né? Por conta das estruturas, mas a equipe da TSA está batendo de frente, né? É, a desvantagem não está tão grande assim, né, Cachanga. Tempo de 12 a 11, então... A vantagem inicial que eles tinham era o Start, né? Que o time da Conect tinha, mas... Agora sim, eles têm a vantagem... O TSA tem a vantagem, né? De Push. Mas, infelizmente, está ficando cada vez mais complicado agora para segurar a Conect. Perfeito. O TSA está lá no bot, o Bounty Boy. Está marcando por ali uma manta, ou seja, não vai fazer aquela build, né, de falta de lâminas e radiência, esplendor. Vai para uma build mais focada na agilidade. É, o Machado ilusório, né? Olha só o que foi encontrado por aqui. O gancho passando para cima do árvore. Vem aqui, docinho, porque você foi abatido. E olha só o que encontrou por ali. O Kel vai para cima, em cima do Caim, as amarras, controlando agora os espinhos de terra também. O Caim, abatido, por enquanto, troca de dois. Explosão maldita, eles querem ir para cima do Joey. Eles querem esse abate. Espumam por ali. Os seus esqueletinhos vão na perseguição. O Mixon por ali. Mas agora sim, está chegando agora por trás do Gibraldo. Vem ali com o seu exorcismo. O Joey está de pé ainda, pois está mostrando comprar um pouco de tempo. Chega por ali o Angle também. Caiu o Mixon. Vem agora aqui. O campo congelante. O Alex caiu. Vai caindo um por um na equipe da TSA. O Kel vai tentar sair com vida, mas não vai ter jeito. Ele vai ser encontrado. Ele tem o seu reencarnar ainda, mas... Vai fugir de como disso aqui? Vai fugir de como o Neném não tem como escapar da morte certa e implacável. É uma semilimpa e ultra kill do Gibraldo, que está dominando a partida por aqui. É o jogado da Conect agora. Que paciência de esperar o momento certo e, principalmente, dar a resposta pela agressão da equipe da TSA. Exatamente. A Conect já tem um potencial alto de push. Já consegue fazer o push muito rápido. Consegue levar muito bem. E eu ia fazer uma piadinha. A Conect conectou muito bem nessa última teamfight. Conseguiu conectar muito bem os personagens que eles têm em mãos. Os heróis que eles têm em mãos. E isso foi uma vantagem muito grande para o Gibraldo também. Que levou quase todo o gold e conseguiu finalizar o seu Cetro de Urso. Uh! Eu vou levar o Kombi aqui agora. A Fissura e Gancho. Os grandes também erram, né, meu? É, a gente elogiou tanto ele que ele falou, não. Agora não dá. Vou errar um aqui só para dizer que eu não jogo. O Gibraldo com uma runa de ímpeto por ali. Correndo rapidinho, rapidinho. Parece que a equipe da TSA está toda agrupada aqui no top. Eles querem purir. Pode purir essa agressão. Porque só está o Joy White por ali e o Cain. Tem um assombrar ali na Spectre. O gancho agora de carne passou reto. Não achou ninguém. E agora sim a equipe da Conect parece que vai recuar ou não, né? Porque o Gibraldo está voltando. Eles querem sangue, eles querem briga. Ele vai ter exorcismo ali em 15 segundos. Talvez estejam só esperando isso. Só que ele não pode ser encontrado. As amarras. Porque estão para cima do Creep. E o Kel não tem a reencarnar. A foice da morte. Ele está abatido. O Kel deu a cara e morreu. Vem agora por aqui o desmembrar. Mas tem a foice ali em cima. Meu Deus. Tipo o do jogo. O que aconteceu, Mel? Ele explodiu simplesmente por ali. O 3 jogadores da TSA. Agora o Alex tentando correr pela sua vida. Mega matança para o Gibraldo. O sifão espiritual fez também um estrago nessa TF do Gibraldo ali. Deixando ele de pé no desmembrar. Enquanto ele for irritado também, né, Mel? Outra semelimpa. O Gibraldo utilizou muito bem o Sunsetro de Eus. Ele conseguiu controlar muito bem o tempo. Exato para o exorcismo. Faltavam uns 2, 3 segundos. Ele usou Eus e ainda conseguiu lutar. E ainda usou muito bem o sifão espiritual duas vezes nessa teamfight. Ele conseguiu controlar muito bem a Death Prophet. E deu mais uma vantagem agora para o time da Connect. E agora sim, Mel, ter a vantagem. E precisa no jogo. É, eu já tenho vantagem de duas tores levadas no top. A do mid. Provavelmente daqui a um tempo eles já vão avançar para levar. E o bot que também está sendo avançado pelo Kayn. Que está finalizando o seu item agora com o Martelo de Mitrio. Está fazendo o Mjolnir. É, ama a Mjolnir. É, ama a Maelstron. É, ama a Maelstron. O Mjolnir é a evolução. Deixa o Maelstron agora, é. Mas olha só, o Joy White no meio de todo mundo. Vem a Mortalha. Vem também agora o Dedo da Morte em cima da Mortalha. O Dando foi real para cima dele. Ele vai acabar caindo. Mas tem que reencarnar. Vem o campo congelante do Envil. Ele está no meio de todo mundo. E agora quem vai brigar? Lindas amarras do Kayn. Controlando totalmente aqui o Kel e o Aiden Honey. Mas o Envil acaba caindo. Pagando que a sua vida não tinha sombralha ali. A Spectre pode vir para essa briga. Mas essas amarras foram excepcionais. Que tempo agora o Kayn deu ali para ter essas amarras, hein? O Kayn, ele conseguiu acertar muito bem as amarras. Desde o começo do jogo, né? Ele está acertando bem as amarras. É só questão de conectar mesmo o time e conseguir jogar junto. Que as amarras fazem total diferença na teamfight. É, a equipe da TSA, ela está atentando, né, Mel? Eles estão jogando muito bem também. Estão enfrentando a Connect, né? Que é uma das maiores equipes do Brasil, podemos dizer assim, né? Porque está sempre presente nos campeonatos grandes também. Então, é uma equipe fortíssima e favorita para o título. Por que não? E a equipe da TSA é... É uma equipe que não é tão conhecida no cenário, assim. A Márcia está batendo de frente. Está mostrando ali todo o seu potencial também. Isso que é legal dos campeonatos amadores, né, Mel? Ou profissionais, digamos assim, profissionais amadores. É essa questão de revelar, né? Novos jogadores e novas equipes. E ela foi quem foi encontrado. Jogo aqui no bote. Vem a mortalha, vem o desmembrar. Está chegando agora com um por trás. O assombrar. Vai caindo um por um da equipe da TSA. A briga é excepcional para a equipe da Connect. Tinha tudo para dar certo, achou, né, TSA. Mas no fim, deu tudo errado, Mel. Porque a resposta da Connect, eles estavam ligadíssimos no jogo. E conseguiram outra semilimpa para cima da equipe da TSA. Exatamente. E agora, parou já para a T3 do bote, né? Abrindo mais um pouquinho de vantagem. E agora, com 10 de diferença de gold, já conseguiram levar a T3. O Barak é 3 por ali. O gancho foi no meio dos creeps. Passou no meio de todo mundo. Malqueria defendeu o Envil por aqui. Com a Tadilanas ativada do Kel. Ele conseguiu um crítico assustador para cima do Envil. E agora, ele vai acabar pagando com a sua vida. Não teve defesa para cima dele, Mel. Simplesmente ele foi lá, matou o suporte, mas aí não teve defesa. O gancho, conectando para cima do Kayn. Mas vindo silenciar as amarras. Ah, bate de cuante. Levando agora sim o Kayn para a morte. Se for espiritual, olha como não cai. Não cai. Não cai o Dibraldo de jeito nenhum. O Reckin das Almas. Linda jogar agora também. Do White Honey. O dedo da morte. E não caiu ainda o Dibraldo. O Dibraldo está de pé, viu? O Dibraldo saiu com 97. 97. E agora, o Joey Wife. Vai tentar sair pela sua vida. Explosão. Bem ali. A cota de lâminas ativadas. Explosão maldita. Vamos controlar o Joey. Ele ficou para a morte, né? Demorou para sair ali, Mel. É, felizmente o Joey não tinha... Não tinha TP. Não, ele tinha TP sim. Mas ele não conseguia sair dali, né? Ele demorou. Ele ficou ali esperando não sei o quê. Esperando alguém matar ele. De certo. Cain aqui no top. O Samael. Ele pode tentar solar o Russo por ali. Se ele acerta as amarras, ele sola. É isso que ele vai tentar. Vem agora sim. Acertou as amarras. Vem junto com disparos concentrados. Ele vai conseguir solar, Mel. Ele está muito forte também aqui. O Cain solando o Russo. Mas olha esse gancho. Conectando. O congelar foi muito cedo. Podia ter esperado um pouquinho mais o Envil. Que ele tinha cancelado pelo menos o desmembrar. E agora perseguição para cima do Envil. O gancho. Tem gancho por ali. O gancho. Vai conectar não. Não conectou esse gancho. Mas no fim das contas. A equipe da TSA. Vai pelo menos punindo também a Cain. A Cain. Com suas agressões. Faltou a famosa curvinha do gancho, né? Para conseguir conectar do Envil. Faltou o famoso mais método de gancho ali. Isso sim. Que foi certinho no Envil. No Envil. Só que não tinha... Não deu, né? O... Rekin das Almas. Acima do Joy Wife. Vem as runas. Mas olha esse assombra junto com a foice da morte. Tá brigando sozinho no top. O Pud. E o Wide estavam brigando também sozinhos. Não cai ninguém. Caem os dois aqui da TSA. Eles não tem recom. Para mim, é os 70 segundos sem o Wide. E parece que isso pode ser o fim do jogo. Pode ser que seja o fim do jogo. Mas ainda temos três. O time vivo. Lindo silenciar agora do Gibraldo. Controlando totalmente essa briga. O Kel. Ele tem reencarnado. Ele tá no meio de todo mundo. Ele tá fazendo a linha de frente. Mas vai acabar. E aí? É o reencarnado. E agora? Cadê a resposta? Cadê a defesa da equipe? Não tem. Deixaram o Kel pra morrer. Bate! Decolante! Quem disse que não tem? Não! Mas faltou o dano, né, meu? A jogada foi linda. Maravilhosa. É excepcional, mas... Faltou o dano. Faltou o time junto, né? O gancho pra dentro da fonte. Trouxe o Kel. O Kel vai acabar caindo, né? Não vai ter como escapar daqui. Lindo o gancho do Mixon. Já nasceu ali. Pucando um garotinho. Tem recompras aqui. A equipe da TSA pra utilizar. Mas eles não utilizam ainda. Agora sem a recompra. Do Russo. Ele quer voltar pro meio da briga. Ele vai pra cima do Kayn. As amarras não conectaram. Mas agora o Russo. Ele tá tentando fechar a porta por ali. E o Dibraldo não quer nem saber. O Dibraldo quer saber quem vai pra cima dele. Agora tem que recuar, né, meu? Nasceu todo mundo aqui pra TSA. É, agora é o momento... O momento da Gonect recuar e avançar. O bot já está avançado, né? Agora talvez seja o momento de avançar o mid. Já que temos só os quartéis, né? No bot que estão sendo levados pelos Crips. E eles estão na perseguição, ó. Desesperada. Enquanto os quartéis do bot estão caindo pelos Crips. O quartel dos guerreiros já caiu. Na verdade, os magos. O Anvil vai acabar morrendo por aqui. Não tem como escapar. Mas que é briga. As amarras estão lutando pra cima do Russo. Ele também não vai ter como escapar. O Wide Rony tentou ali um hack das almas. Mas ele está sem alma alguma. Não vai dar dano não, meu garoto. Pra que você vai fazer isso? Talvez pra tirar a armadura. Mas ele vai pra cima do Dibraldo. Depois está a boss pra cima também dele agora. Será que ele consegue? Mais uma runa. Mais um dano. Ele não conseguiu. E está de pé ainda também ali o Dibraldo. Agora sim o Kel consegue uma explosão maldita ali. E levar o Kayn. Porém vai acabar pagando com a sua vida. Porque não tem como escapar o Bounty Boy na perseguição dele com o Resplendor. Não precisa nem irritar. É só perseguir. E aqui da TSA. Está indo longe demais agora, né, meu? E o detalhe é que faltavam dois segundos pra reencarnação do Kel. Dois segundos ele teria saído vivo dessa Teamfight. Ou pelo menos usaria a reencarnação, né? É postergado a sua morte. Resumado aqui no Peixinho. Peixinho está pra cima do Joy White. Vem um deslembrar, mas vai faltar o dano. Vem o Assombrar. O Alex é o alvo. O Bounty Boy está em cima dele. Não precisou. Foi quase na fute pra ali o Bounty Boy. Mas olha só o que está fazendo. O estrago que faz o Bounty Boy. Ele simplesmente deixa a equipe da TSA dentro da fonte. E o Russo não tem o que fazer. Ele tem batida ecoante. E não gasta. E não tem recompra. E vai fazer o que agora? Tô com o congelante. O Ice Rony apareceu pra morrer. O Kel no meio de todo mundo. Sozinho. Vai fazer o que? Vai viver de que neném? Vai reencarnar. Mas isso é só isso, né Mel? Não tem o que fazer. Não vai conseguir fazer absolutamente nada. O Bounty Boy fazendo uma mega matança na partida. Parece que é o fim do jogo. Agora sim. Agora sim. Agora sim é o fim do jogo. Torres devidamente empurradas. Derrubadas. E... Acho que agora... É a hora da Connect ganhar esse jogo. É. Já chamaram o GG, então. Existindo. Acho que é chamado. É isso mesmo. O Out Boy, o Desmembrar junto com o Racking das Almas Mas o dano não tem nenhum E vai cair também agora o Mixer Cai um por um da TSA Vai tentar ir na fonte? Vai querer ir na fonte? O que é o Tala na fonte? O Russo também Quanto isso o Dibrado tá ali, ó Tentando levar as estruturas, quer fazer o Dota Objetivo Agora sim, Mel Vitória da Connect aqui no Na Liga do Cold Fox Segunda edição Então, é uma equipe garantida E já pra próxima fase de amanhã Tola repetir Uma das favoritas a levar esse troféu Porque é uma das equipes Mais consolidadas aqui do cenário Pelo menos semiprofissional, né Mel? É, já é uma Uma equipe conhecida no cenário Já tem história no cenário Do 2 Brasileiro, então Uma vitória Muito bem jogada pela Connect 26 minutos de jogo 42 a 24 Qual é a sua avaliação dessa partida, Melzinha? Fala pra gente Enquanto a TSA tinha O Joey White, aliás Conseguiu usar muito bem O herói que ele tinha em mãos também O Kayn O Kayn fez um ótimo trabalho Utilizando as amarras na hora certa Acertando as amarras muito bem E o Bounty Boy Utilizando essa ultimate na hora certa também Então, o time todo jogou super bem Soube conectar A piada Soube conectar muito bem os seus picks E se fosse pra escolher o MVP dessa partida Eu daria o MVP pro Gibraldo O Gibraldo conseguiu jogar muito bem E usamos muito bem a Death Profit pra levar o jogo Olha só, nem doeu tanto assim, né Mel? Nem preciso perguntar pra você Se já logo disparou pra mim quem foi o MVP É que esse aqui Eu já tinha certeza que eu ia dar pra ele o MVP Perfeito Então tá aí, jovens Vitória da Connect aqui na Liga Cold Fox 2ª edição Nós na Insight vamos encerrando nossa participação por aqui Se quiser ainda acompanhar o finalzinho aí do dia É só entrar no YouTube lá do Cold Fox Cold Fox TV Tá transmitindo jogos também E amanhã estaremos também aqui de volta na Insight Com os jogos da segunda fase Que é sim a fase de mata-mata já, se eu não me engano Porque é um campeonato de tiro curto Então a ideia é fazer isso mesmo só no final de semana Vamos ver Então, jovens Obrigado de coração a presença de todos aqui na Insight Deixo o meu beijo gigante pra vocês Um ótimo sábado Lembrando que hoje é dia da loucura Então vamos com calma Sem exagerar, né? Pra ser no banho, né, Emel? É, é isso aí É nada Então, quem não conhece o nosso trabalho Por favor, curta a nossa página aqui na Twitch Dê o coraçãozinho E no Facebook também Pra ficar assim por dentro Dos campeonatos que iremos transmitir E também Do Batalha de Runas 2018 Vocês que não conhecem ainda Entram no Face da Insight Que tem mais informações Que tá pra ser aí O maior campeonato da história do Brasil É isso mesmo Se vocês entrarem lá Vocês vão ter informações Um campeonato aí que promete muito Com nove meses de duração Vai ser uma coisa excepcional E jamais vista no Brasil Então convido vocês a irem lá no Face da Insight Curtir a nossa página E dar uma olhadinha De como que vai ser aí O Batalha das Runas Que por enquanto só tem A gente tá começando as divulgações Em breve a gente vai trazer mais informações Completinhas Como vai ser cada etapa Como que vai ser tudo direitinho Mel, quer deixar um beijo pra galera Eu queria agradecer mais uma vez A galera que fez no chat Aí desde a primeira live Que nós fizemos aqui Desde 4 horas da tarde até agora Eu queria agradecer você mais uma vez Por estar do meu lado Nessa noite E agradecer a Insight Pela oportunidade de estar aqui mais uma vez E é isso aí Boa noite galera Amanhã tem mais E é isso aí Vamos acompanhar esses jogos maravilhosos E essa galera maravilhosa O Dotinha A apoiar esse cenário tão grande Que é o cenário de Dota no Brasil Perfeito jovens Então Um beijo Um queijo E até amanhã E até amanhã E até amanhã